E salve Ladina, sejam bem-vindos da Gilda. E hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho das novidades que surgiram referente à segunda temporada do Diablo 4, né? Muita expectativa, né? A galera é um pouco desconfiada aí se essa temporada vai vingar. Mas hoje a gente pode ter um vislumbre aí de todas as novidades que estão chegando ao jogo, as mecânicas exclusivas aí da temporada, mas mais importante do que isso, as mudanças substanciais e significativas, né? Que eles estão fazendo no jogo como um todo. Então, no developer update de hoje, a gente pode conferir um pouquinho dessas mudanças, eu vou estar falando um pouquinho rapidamente aqui com vocês sobre elas. E também, na data de hoje, né? 4 de outubro, na quarta-feira, a gente teve essa primeira live, teremos uma outra no dia 10, falando mais sobre mudanças de balanceamento, coisas do tipo. Mas as mudanças aí de estruturas, sistemas e novidades, né? A gente viu hoje, então eu vou conferir junto com vocês aqui na íntegra. Então, pessoal, começando aqui pelas novidades aí da Season, né? Tudo que vai vir de conteúdo nessa nova temporada. Foi mencionado, né? Obviamente, a conformação da data aí de início, que seria no dia 17, a partir das 14 horas de Brasília. E a gente vai ter também, né? Um outro patch, que seria o patch 1.2, que também vai chegar nesse dia no qual tivemos mudanças aí substanciais e bem impactantes no jogo como um todo, que era o que a gente estava esperando, né? O grande motivo do jogo ter gringolado recentemente. Então, aqui a gente vai ter uma breve menção sobre a Ares, que seria a nossa companion durante a história e tudo que a gente pode esperar dessa nova questline envolvendo aí esse exército vampírico, né? Pra gente poder descobrir os mistérios por volta disso e enfrentar aí, né? Os inimigos. E aí a gente vai estar tendo a ajuda da Ares, né? A grande mecânica dessa Season vai se desenrolar em volta dos poderes vampíricos, né? E as armaduras de pacto. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona isso. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que utilizar dos poderes dos próprios vampiros pra poder subjulgar eles. Então, esse sistema vai funcionar mais ou menos como passivas ou prox, né? Que você vai ter, que você pode personalizar quase que livremente, né? O que vai acontecer? Você vai ter, né? Essa interface que vocês estão vendo aqui que vai funcionar da seguinte forma. Você vai ter essa interface circular aqui, né? Onde você tem os cinco poderes vampíricos aqui e você vai poder eslotar, né? Cinco poderes. Você vai poder desbloquear ao longo da Season até 22 poderes que foram desenvolvidos aí pra temporada e cada um deles você desbloqueia de uma certa forma. Você só pode ter cinco deles equipados e eles possuem um requisito de ativação. Então, por exemplo, a gente tem a Metamorphoses aqui que é um poder que tá ali no level 1, né? Um poder vampírico que você coloca num slot e quando você usar a esquiva do personagem você vai se tornar aí numa nuvem de morcegos, né? Vai ficar imparável por três segundos e os inimigos ali durante o percurso seu da esquiva vão sofrer dano físico e vão receber aí a maldição vampírica, né? O que que seria a maldição vampírica? Vocês também vão ver daqui a pouco vamos por partes aqui. Então, depois aqui a gente vai ter as armaduras de pacto, né? O que que seria as armaduras de pacto? Como vocês podem ver aqui ainda na imagem do poder vampírico a gente tem o custo de ativação ele tem três símbolos e cada um deles tem um número 2. O que que significa isso? São os pactos, né? As armaduras de pacto que são exclusivas da temporada elas vão ter esses atributos aqui extras que seriam os pactos então cada peça de armadura seja aí elas peitorais calças, luvas, botas e elmos vão conter aí esses pontinhos aqui. Quando você equipar essas armaduras eles vão te conceder uma pool de pontos desse que é o que vocês podem ver na parte superior aqui. Deixa eu mostrar aqui mais na imagem maior. então esses pontos que estão na parte superior são a soma de todos os pactos que você tem equipados ali somando todos os seus itens, né? Então se você tiver por exemplo aqui ele tem 8, 5 e 6 pra ativar o metamorfose você precisa de 2, 2 e 2 então desses aqui você tá gastando isso aqui pra poder usar o metamorfose e assim por diante. Então a jogada aí o que vai acontecer? Você vai ter que lidar com essa questão de precisar de um equipamento específico ou quer usar um poder específico e administrar um pouquinho aí esses pactos que são apenas 3 então não vai ser algo tão complicado tão complexo de se administrar, né? Então fora isso você vai ter aí esses itens consumíveis que vão adicionar pactos a itens que você já tem e o de limpeza que remove todos os pactos então você não vai ficar preso somente ao RNG de dropar a armadura que tem um tanto de pacto que você precisa não, você vai ter isso mas você também vai ter a opção de personalizar um pouquinho isso daí conforme a sua necessidade e acabou por aí? Não a gente tem uma outra questão aí também que seria a progressão dos poderes vampiros como vocês podem ver aqui ele tá no nível 1 aqui embaixo vocês vão ver que a gente tem um novo recurso que seria os sangues potentes que conforme você gasta eles você upa esse poder vampírico e ele vai desbloquear mais habilidades ele vai ficar mais forte mais ou menos como funcionam os glifos atualmente no jogo ao você vai upando eles eles vão ficando mais fortes é bem parecido como vai funcionar aqui no caso dos poderes vampíricos então esses sangues potentes você consegue eliminando chefes e alguns inimigos específicos e especiais que vocês vão ver também mais pra frente então beleza agora a gente sabe como utilizar os poderes o que a gente precisa pra mantê-los ativos eles vão funcionar como prox e a gente tem a possibilidade de personalizar nossas armaduras pra atender ali os requisitos que a gente precisa então a gente vai ter aqui 22 poderes como eu disse deixa eu ver se tem alguma coisa mais relevante aqui e aí a gente tem a maldição vampírica o que seria a maldição vampírica ele é um novo status negativo um debuff que você aplica nos inimigos ao utilizar certas habilidades vampíricas o que essa maldição faz se você matar um inimigo que estiver afetado pela maldição você vai armazenar a alma dele então se você lançar uma habilidade defensiva depois disso que seria escudos qualquer tipo de habilidade defensiva ali das classes todas elas tem pelo menos alguma se eu não me engano que é da classe defensiva macabro ou agilidade então tipo são 3 categorias você vai liberar todas as almas ali armazenadas pra atacar os inimigos próximos né e você tem um limite pra armazenar de até 8 almas o efeito né que seria seria esse efeito aqui deixa eu ver na live esse efeito aqui pessoal vocês viram que deixa eu voltar aqui tá então vocês vão ver que é os inimigos vão ficar né com essa esse ícone vermelho em cima ali como se fosse um rosto ou algo do tipo significa que eles estão afetados pela curse então a partir do momento que eles estão afetados pela curse se você eliminá-los você vai armazenar essas almas e ao utilizar a habilidade de movimentação defensivo ou coisa do tipo vocês vão disparar as almas que vocês vão ver agora são essas alminhas aí na cor mais clara então utilizou a habilidade vampírica marcou todo mundo ali com a maldição matou vai absorver as almas e vai soltar elas ali com essas 3 tipos de habilidades é uma outra submecânica aí dos poderes vampíricos então beleza aqui a gente tem uma listagem de todos os poderes vampíricos menores que vão requisitar 1 a 3 pactos para serem ativos eu não vou estar lendo todos que são bastante mas se vocês quiserem dar um pause aí no vídeo ou se não conferir o link que eu vou deixar na descrição vocês podem conferir na íntegra e a gente tem os poderes vampíricos maiores que vão exigir 6 pactos para serem ativos e são bem poderosos inclusive aquela metamorfose que foi uma das que a gente a que a gente leu lá no exemplo a gente vai ter aí também fora os poderes vampíricos a gente vai ter aí masmorras temáticas aí novas a gente vai ter também um evento que seria a colheita sanguínea a colheita sanguínea ela vai oferecer para vocês a maior chance de receber o sangue potente que seria o recurso para aprimorar os poderes e também as armaduras de pacto então esse evento o que vai acontecer ao abater os inimigos durante essas caçadas estourar bolhas de sangue concluir eventos do mundo interromper rituais e libertar prisioneiros você vai ganhar um pouco de reputação com a reputação você subirá graus que contém recompensas bastante úteis como matéria de criação itens e consumíveis de pacto então é uma outra progressãozinha que você tem ali para ganhar mais recompensas né seria a sua reputação como caçador de vampiro ou algo do tipo acredito eu dentro da colheita sanguínea que é o evento você terá a chance de adquirir iscas de sangue que invocam busca sangues para você exterminar você também pode usar qualquer chave do buscador que encontrar para libertar prisioneiros das trevas ou tesouros para receber armaduras de pacto consumíveis de pacto e sangue potente que são os recursos que a gente vai estar buscando o que seriam os busca sangues pessoal deixa eu ver se eu tenho uma explicação para vocês aqui tá os busca sangues foi uma sacada até legal deles né deixa eu ver aqui um exemplo eles são nada mais como as classes que a gente tem no jogo né porém elas foram aí meio que infectadas e consumidas pela maldição então em diversos momentos ali do jogo você vai estar fazendo ali seja o seu Helltide qualquer tipo de coisa que envolva também o evento da temporada você vai estar meio que sendo invadido né para quem jogou Dark Souls esse tipo de jogo você vai se dar ali num momento que você vai ver um NPC te batendo como se fosse um player porque é uma classe jogável né vai soltar habilidades dessas classes inclusive porém eles são ali os busca sangues então eles são os inimigos que vão conter aí boas recompensas de recursos da temporada eles vão te conceder aí bastante sangue potente então sempre que você avistar eles ali durante os eventos da colheita masmorras qualquer coisa do tipo tentem enfrentar eles porque eles vai ser bem recompensador né para você progredir dentro da temporada as caçadas pessoal ela vai funcionar mais ou menos como a estrutura dos Helltides né então de tempo em tempo uma área do mapa vai ficar afetada por ela porém elas diversificam um pouco né porque o tipo de progressão está mais atrelado à temporada como vocês puderam ver e não como busca de item level ou coisa do tipo e ela vai ser toda temática ali em volta né a gente tem vários inimigos novos aí inclusive para a gente poder enfrentar dentro lá né densidade de inimigos bem grande e ela vai também funcionar em paralelo com o Helltide então pode acontecer de você abrir seu mapa e você ter ali um Helltide e também é a colheita ativa né o legal é que uma das recompensas que a gente leu lá mencionado é que você vai poder dropar um shard né como se fosse uma moeda ou algo do tipo um fragmento que você vai poder sumonar um Bloodseeker né um busca sangue garantido ali para você poder enfrentar então você vai poder fazer isso né nesses altares que vão estar dentro ali vocês podem ver que deixa eu voltar aqui olha lá ele invocou não ele está matando aqui ainda olha lá invocou saiu ali como se fosse um bárbaro né está batendo nele dois bárbaros batendo nele então é mais ou menos assim que vai funcionar a questão das colheitas a questão da progressão que eu falei para vocês né seria essa aqui conforme vocês vão fazendo esse evento você vai ganhando uma reputação então aumentando aqui a sua reputação nesse quadrinho lá nas capitais cidades ou coisa do tipo você vai poder cumprir certos objetivos e ganhar mais recompensas então é como se a gente tivesse um Helltide um pouco mais bufado e também com uma progressão atrelada exclusivamente a ele então é mais conteúdo aí para a gente estar fazendo a gente não vai entrar especificamente em todas as mudanças né a gente vai deixar isso para um outro vídeo porém aqui o que a gente pode ver esse fluxo que eles desenhar redesenharam aqui seria de progressão como eles enxergam né a progressão do jogo então como a gente pode ver do nível 1 ao 50 a gente tem essas atividades que são as atuais que a gente já tem no jogo do nível 50 ao 70 né quando você atingir o tier 3 de mundo agora eles vão adicionar o eco do Varchan que é o boss lá da primeira temporada né ele vai estar disponível também fora da temporada então é um novo boss ali para a gente poder enfrentar e coletar itens únicos foi mencionado que esses novos bosses eles são bosses que possuem uma lista de drop fixo ali para itens únicos então se você estiver buscando um único do druida ou coisa do tipo você vai poder buscar enfrentar cada chefe novo ali para poder dropar esse item a gente vai ter aqui também o Grigori Galvanic Cent que ele vai estar atrelado ao Helltide de alguma forma a gente vai conseguir algum item lá no Helltide que vai permitir a gente sumonar e enfrentar ele mesma coisa o Varchan né lá na Árvore dos Sussurros a gente vai conseguir alguma coisa que vai sumonar ele para a gente e lá no tier 4 a gente vai ter novamente o eco de Varchan agora a gente vai ter a Fera de Gelo né que através das masmorras pesadelo a gente vai ter acesso a esse boss o Helltide como a gente falou dá acesso ao Grigori e o Sussurro ao Varchan e esses dois bosses vão te dar acesso ao Duriel sim o Duriel vai estar dentro do jogo agora como um boss aí bem forte segundo a Blizzard e ele vai ser aí uma fonte de drops de itens Uber né que seriam os únicos Uber que ser até um meme que ocorreu que todo mundo fala que nunca nunca viu nem comeu só ouvi falar né tipo assim é nunca vi ninguém que tem esses itens eles até riram com essa questão e disseram que o Duriel vai fornecer aí vai ter um drop melhorzinho para esses tipos de itens assim como o eco da Lilith já tem que é um dos endgames a gente vai ter também o Lord Zir que é um outro chefe aí de escala mais endgame que a gente vai ter acesso através de recursos coletados nos world bosses e eventos da legião então aqui nós podemos ver aqui Lord Zir a Fera e o Duriel né e aqui eles comentam um pouco do que eu disse para vocês a gente vai ter aí as recompensas né algumas das recompensas que vocês podem estar obtendo que é essa armadura de cavalo muito bonita esses equipamentos também aqui de cavalo né transmogs então bastante coisa interessante além obviamente dos itens que a gente precisa para melhorar as nossas builds então o que que acontece a gente vai ter aqui também né como de praxe os objetivos ali de capítulos da temporada a gente vai ter um novo Battle Pass com itens cosméticos ali né como sempre temáticos ali da Season e coisa do tipo que a gente já está acostumado né então pessoal esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo que a gente trouxe eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia né da divulgação desses detalhes então deixem pra gente o feedback de vocês se vocês estão animados com o jogo se não vão jogar mais ou coisa do tipo eu estou bem animado pra ver essa Season realmente a Season 1 deixou um pouquinho a desejar e muita coisa faltou no jogo né de melhoria de qualidade de vida que eles estão trazendo agora como melhoria mas que ficou a crítica aí que eu acho que a crítica de todo mundo já deveria estar no jogo então se vocês quiserem conferir todos esses detalhes também de mudanças estruturais confiram o próximo vídeo aí de D4 que a gente vai estar falando sobre isso também agradecemos demais a audiência de vocês um abraço a todos e até a próxima a audiência de vocês a audiência de vocês E aí